Oração a São Bento, proteção contra o inimigo. Ó Deus, Vós que vos dignaste os derramar sobre o bem-aventurado confessor e patriarca São Bento, o Espírito de todos os justos, concedem-nos a nós, Vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos deste mesmo Espírito, para que possamos, com o Vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, São Bento, rogai por nós. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração da Medalha de São Bento A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Mão Draco seja minha luz. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. A cruz sagrada seja minha luz. Mão Draco seja minha luz. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas. A cruz sagrada seja minha luz. São Bento, o Espírito de todos os justos, concedem-nos a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos deste mesmo Espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. São Bento, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração da medalha de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Amém. Amém. Oração a São Bento. Proteção contra o inimigo. Ó Deus, vós que vos dignaste derramar sobre o bem-aventurado confessor e patriarca São Bento, o Espírito de todos os justos, concedem-nos a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos deste mesmo Espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. São Bento, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração da medalha de São Bento. 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 Oração da medalha de São Bento.